Eu vou enviar pra Tânia, viu? Eu vou enviar pra Tânia, viu? Cadê o galfo? Cadê o galfo? O galfo? O galfo aqui que ela se... que ela cojou pra se furar aqui, ó o galfo aqui, ó Eu vou mandar pra você agora, Tânia, e ele não deu nem ela, eu vou colocar...